Prepare-se para ser renovado com este testemunho, onde o pastor Robson Viana compartilha a incrível experiência que viveu com Deus quando estava decidido a desistir de tudo e entregar a sua chamada. E chegando ao culto, ele pediu a Jesus que não usasse ninguém em profecia para falar com ele. Mas Deus então fez algo extraordinário e usou quem o pastor menos esperava para ele saber que Deus não desiste dos seus filhos. Eu quando fui pastor de Lagoa de Pedras durante 15 anos, quando completou 10 anos, eu me desesperei e eu disse, eu vou sair, não quero mais. Não tem quem me segure mais aqui. Aí acordei num dia de matutino, uma segunda-feira, reunião de obreiros aqui em Natal. Saí de casa e disse a minha esposa, se levanta, faça o café, porque quando eu voltar do matutino eu vou entregar à igreja. A gente vai para a reunião e a gente entrega à igreja e eu vou viver conforme eu sempre gostei de viver, trabalhando. Minha esposa é mais crente do que eu. Olhou para mim e disse assim, nego, vigia. Porque se tu atrair a prova, eu também entro nela. Aí eu disse para ela, chega, não quero mais. Ela disse assim, filho, nem pão tem para a gente tomar café. E eu disse, então faça o café. A gente toma um golinho de café, passa lá em Parnamirim, na casa da Raíssa e do Paulo, tomamos um café com eles e depois eu vou para a reunião e entrega à igreja. Quando eu chego no matutino, uma irmã, Josefa, que dirigia o matutino há 42 anos. Quando ela me viu parar, o Carlos já foi dizendo, eita, pastor, se eu veio dar uma palavra para a gente no matutino hoje. Aí eu já desci do carro dizendo, irmão Josefa, hoje eu não estou para falar nem para ouvir. Eu vim simplesmente me ajoelhar e entregar tudo a ele. A irmã Josefa disse, olhe para mim. E eu olhando assim, em primeiro lugar, me respeito como a sua mãe, porque eu tenho 80 anos. Em segundo lugar, entra e vai orar. E prepare uma palavra para a gente, porque querendo você ou não, soldado em quartel quer serviço. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí eu entrei, coloquei o joelho no chão, orei e lembro-me que naquela manhã, eu preguei sobre Lucas 1 e 37. Porque para Deus, nada é impossível. O pai se fez presente na casa. Enquanto eu ouvia, pastor, gerou-me a manifestação do Espírito Santo, pastor. Eu dizia assim, não usa ninguém aqui para mim, porque eu não aceito mais profecia. Eu quero cumprimento de as que eu já tenho. Que ousadia. Mas terminou. Lá vem o esposo da irmã José, o irmão Antônio, de 82 anos. Pastor Robson, eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus mandou lhe dar dois reais só para comprar o pão. Para o senhor não tomar café puro. Aí eu peguei os dois reais da mão do irmão Antônio e já corri para o carro. Porque eu sabia que o velhinho era profeta. Entrei dentro do carro, fui partir para a padaria no centro da cidade. Entrei na padaria como cego, já dizendo, eu quero dois reais de pões. Aí a moça que estava no balcão, filha do dono, disse assim, bom dia, né pastor. Aí eu acordei e disse, bom dia, filha. Ela disse, se eu estou bem, eu disse, se Deus sabe como eu me encontro nesta manhã. Me dê dois reais de pão, por favor. Aí ela disse assim, o senhor pode esperar cinco minutos? Está saindo aí uma fornalha de pão quente? E já que o senhor está aqui há dez anos conosco, eu sei que o senhor gosta de um pãozinho quentinho? Então não custa nada esperar? Eu disse sim. Fiquei ali no balcão, cinco minutos depois ela me chama no canto, falei, vem cá, pastor, para o meu pai não escutar. O senhor está comprando dois reais, né? Eu disse, é, mas eu botei quatro. Porque eu sei que o senhor gosta de um pãozinho. Aí eu agradeci, escute isso, eu não sei porque Deus está mandando eu dizer isso aqui. Quando eu voltei para o carro, está encostado um homem chamado Edivaldo de Farias. Fulco conhecido na cidade como Remela. Um alcoólatra. Nunca vi aquele homem sóbrio, pastor. Mas ele estava encostado no carro naquela manhã. Aí eu cheguei e disse, Remela, por favor, sai do carro, eu quero entrar. Remela, se desencostou, balançou para lá e para cá. Jogou a mão no meu ombro, me deu uma chacoalhada e disse assim, está se afrouxando por quê? Não entregue. Não entregue. Alegue a mão sobre Anderai. Aí eu fiquei estatalado, pastor Jerônio. E ele disse assim, pensa o Senhor, que mesmo o perdo de vez em quando, eu não estou lá na frente da Assembleia de Deus. E eu já vi alguns sermãos do Senhor, o Senhor até prega bem, mas quer se afrouxar. Pensas tu que eu não vi uma certa noite, você dizer assim para as suas ovelhas, olhe para alguém e diga, deixa de ser afrouxo. E agora quer afrouxar? Aí dentro de mim, eu olhando, eu segurando as lágrimas, aí comecei dentro de mim. Mas Deus, eu venho agora do mato tido. Tanto crente lá, e tu está usando um bêbado para me confrontar. Aí remela, botou a mão no um ombro, a mão no outro, disse assim, tu não disseste a ele, que não usasse ninguém lá dentro. Não entregue. Aí eu disse, entendi, remela, entendi. Aí ele saiu, eu entrei no carro, ele bateu no vídeo, eu abaixei, ele disse assim, eu estou falando sério com o senhor, viu pastor? Aí eu disse, tá bom remela, eu entendi. Cheguei em casa, minha esposa disse, e aí já está tudo pronto, eu disse, a gente vai para a reunião, mas não. Ela disse, o que foi? Eu falei, eu não vou entregar, mas não, a gente vai ficar aqui. E não quero nem para a reunião, para não cair na tentação. Vamos ficar aqui. Só que, à noite, pastor, nós estamos iniciando uma campanha de oração, e quem estaria pregando era o pastor Elton John, que hoje está em Maringá. aí durante todo o dia, eu fiquei falando, quando eu falei, Deus, se eu ficar, tu vai cuidar de mim. Se eu ficar, tu vai ser provedor na minha vida. Chegou o culto à noite, o Elton pregou como nunca antes havia o visto pregar. Sabe o que é o encontro da noiva com o noivo, e a gente não sabe se a igreja subiu, se o céu desceu naquela noite? Deus falou com todo mundo menos comigo. Mas quando terminou o culto, está eu do lado do público, e o pastor Elton do outro. Quando eu vejo um movimento na igreja, o povo saindo, quando eu olho um bêbado entrando na igreja, outro bêbado, as irmãs estavam vendendo, para a festividade das senhoras, um cachorro quente, com um copo de refrigerante. E lá vinha o bêbado, equilibrando um copo de refrigerante, com um cachorro quente na mão. Aí o irmão João Maria de Macedo, era o meu copastor, um presbítero da igreja, e correu, e disse assim, moço, ele disse assim, não toque em mim, eu quero falar com o pastor da igreja, cadê ele? Aí eu fui para a beira do público, falei, deixa ele vir, que foi. Aí o bêbado chegou aqui embaixo e disse assim, olha, eu ia passando aí, uma voz mandou comprar a promoção, e mandou lhe entregar, porque ele vai continuar cuidando de você. Está aqui o refrigerante, e o cachorro quente. Anda a mão, shurikamanagai. Voltei para casa, e fiquei a noite toda, mas Jesus, tu está agora usando bêbado. E tu usa bêbado, Senhor? Aí na terça-feira, eu ia pregar em Mangabeira, no aniversário do circo de oração. Aí eu estou lá em Mangabeira, aí o pastor disse assim, olha, tem uma irmã aí que quer dar um testemunho. Eu disse, está bom. Depois dela, o senhor prega, eu disse, está bom. A irmã disse, irmão, uma irmã lá de Parnamirim, me avisou que o pastor Robson ia pregar, e eu senti o desejo de vir, mas eu não tinha um real para chegar até aqui. A irmã disse assim, não, a senhora sobe aí em Natal, quando chegar aqui no trevo de Parnamirim, eu subo para a gaminha da senhora, e a gente chega em Mangabeira. Irmão, não é que eu confiei na irmã. Subi no ônibus, quando chegou no trevo, cadê que a irmã estava? E o ônibus seguiu, o mar caiu, entrou para Mangabeira, e eu fiquei, Jesus, eu vou ficar envergonhado aqui dentro. Jesus, o que eu vou dizer para o cobrador, quando chegar na hora de eu descer em Mangabeira? Irmão, não é que duas paradas antes de chegar na igreja, subiu um bêbado. Ficou entre a roleta e o cobrador, e gritou, eu não pago a de ninguém, só da irmãzinha aqui, porque Deus mandou. Aí ela virou e disse assim, pastor Robson, Deus manda lhe dizer, que quando você não quer ouvir os profetas de dentro, ele vai usar bêbado para falar com você. segure na mão de alguém, diga aí para ele, deixa de ser frouxo, e não desista, porque a promessa está de pé. Veja essas e outras mensagens aqui no canal, e continue sendo abençoado pela palavra de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL